Um crime bárbaro, um motivo, nem a gente pode chamar nem de motivo, né? A gente não tem motivo pra tirar a vida de uma jovem de 18 anos com bastante sonhos. Inclusive a mãe da Ariane tá aqui com a gente, né? E aí ela tava me contando agora há pouco, Marcelo, que tá recebendo mensagens de uma outra pessoa que estaria ali também envolvida nesse crime, que estaria ali junto com esses meninos antes da Ariane ser morta. E aí eu queria te perguntar, essas mensagens são mensagens de quê? De arrependimento? Bom dia pra você. Bom dia. Essas mensagens é me pedindo perdão, que não queria ter feito isso, e por ela ser menor, né? Então pode ser que não possa divulgar, mas me pedindo perdão e inventando um monte de coisas dela, que a gente fez isso por causa que ela fez isso comigo, e eu só fiquei sentada no carro vendo tudo, eu não fiz nada. Então eu acho que, além dessa pessoa ter feito isso com a minha filha, tá solta, tendo acesso às redes sociais, e ainda me mandar mensagem. Que eu achei o cúmulo do absurdo, que essa pessoa tem que pagar sim, tem que ficar em algum lugar, fazer alguma coisa no meio da sociedade que ela não pode. A Eliane tá citando aqui uma outra jovem, né, que a polícia ainda não divulgou, a polícia inclusive tá investigando a participação dessa outra jovem que é menor, como a Eliane disse, que estaria ali junto com os meninos na hora. E essa pessoa, né, ela não foi apreendida, é uma menor de idade, tá mandando mensagens pra Eliane. Inclusive essas mensagens, algumas mensagens, no dia que a Eliane foi morta, ela recebeu mensagens dos assassinos, das pessoas, uma das pessoas que efetuou uma facada, a outra que estava conduzindo o veículo. Essas pessoas te estavam dando pêsames pela morte da Eliane? Sim, o Enzo, né, ele me disse que me sentia muito, e o outro rapaz que era um motorista, ele me mandou mensagem falando que até amava a Eliane, que ela não merecia morrer desse jeito. O sentimento seu agora é de justiça, justiça feita, como é que a senhora se sente? Olha, o meu sentimento, eu quero justiça, principalmente dessa quarta pessoa, que tá aí solta, inventa um monte de coisa, eu não sei quem que é, entendeu? Então, assim, eu quero justiça, justiça sim, que não fique impune um mês, seis meses, e depois tá solta aí pra fazer mais vítimas, porque até então, tá bem claro pra todo mundo que existia mais pessoas que eles iam fazer isso. Então, quer dizer que eles não vão parar por aí. Inclusive, esse Jefferson, né, que era o condutor desse carro, Marcelo, ele publicou nas redes sociais, um tempo depois, uma mensagem em inglês, na tradução colocando assim, quem será o próximo a morrer? Pode perguntar, Marcelo. Pois é, primeiro, a nossa solidariedade a essa mãe que tá passando uma situação muito difícil, muito complicada. Queria fazer duas perguntas. A primeira delas, essas mensagens que ela vem recebendo, com pedidos de perdão, inclusive. Essa mãe, perdoa os assassinos da filha? E a segunda pergunta, na verdade, a segunda é mais uma orientação pra tantas mães, tantos pais que estão nos assistindo agora, e que muitas vezes ficam preocupados com quem os filhos andam. Essa amizade da Ariane com essas pessoas é antiga, a mãe tinha contato, tinha algum tipo de relacionamento também com esses jovens. Como é que era o dia a dia? Leane, o Marcelo, primeiro, deixa a nossa solidariedade, né, em nome de toda a equipe Record também, por essa situação que você tá passando. E ele fez duas perguntas. Uma sobre como é que era a convivência da senhora mesmo e da Ariane com esses bandidos, com esses assassinos, e depois dessas mensagens de pedidos de perdão, você perdoa essas pessoas? A convivência com eles era assim, e não frequentava a minha casa. Só que, como eu ia em alguns lugares que a Ariane ia, porque até então pra mim ver com onde que ela tava e com quem que ela tava. Então, eu já fui em evento na praça da pista de skate e já vi essas pessoas, sim. E quando eu não tava, às vezes a Ariane fazia um vídeo, chamada de vídeo, mãe, eu tô aqui com fulano, minha amiga, essas coisas, entendeu? E a questão de perdão, olha, eu... Eu... Lógico que eu perdoo porque eu tenho a Deus no coração, né? Mas que eu tô sentida, eu tô muito sentida, porque é uma coisa, assim, é escolher minha filha por causa do tamanho, porque ela era magrinha, mais fácil, o alvo frasso, isso aí é muita coisa na minha cabeça. Muita coisa mesmo. Como é que tem sido os dias sem a Ariane? Ariane que tinha um sonho de ser veterinária, viu, Marcela? Olha, é... Eu... Eu... Os dias sem ela, eu... Eu bem dizer assim, eu tô aqui vegetando, porque eu... Eu não tenho mais vida, tudo ruim, na minha casa tá tudo ruim, em todo lugar que eu vou tá ruim, se eu saio pra rua, eu quero voltar, se eu tô em casa, eu tenho a sensação que ela vai tá lá ainda, então, pra mim, tá muito ruim. Nosso sentimento aqui, a gente fica até um pouco emocionada, né, Marcela? Porque eu sou mãe, você também é pai, né? A gente não imagina uma situação dessa com os nossos filhos, né? Pessoas que a gente acredita serem amigos, né? Pessoas tão jovens, 18, 19 e 22 anos, cometeriam um crime bárbaro, sobre uma justificativa que não é justificativa, né? É pura crueldade e pura, talvez, até psicopatia mesmo, Marcela. E é de uma grandiosidade a fala dessa mãe. Eu não sei, sinceramente, Camila, eu não sei se no lugar dela teria a mesma postura de perdoar os assassinos. de um...